Fala, galera! Eu sou o professor Robson Lias. Hoje eu trago mais um truque de multiplicação. É um truque muito fácil que eu vou ensinar a vocês. Vocês vão ver que é muito rápido resolver multiplicação entre dois números sem calculador e de cabeça. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Se inscreva, compartilhe as aulas com seus amigos. Não esqueça de deixar aquele like, valeu? Então, vamos começar aqui. A letra é 12 vezes 23. Eu vou resolver bem devagar para vocês prestarem atenção e ver que é muito fácil. Tranquilo? 12 vezes 23. O 12, a gente vai escrever nessa primeira linha. A gente vai fazer quatro retângulos porque eu tenho quatro números. Então, o 12 a gente pode escrever como 10 mais 2. Então, a gente escreve nessa linha aqui. E o 23 a gente vai escrever na coluna. Então, o 23 eu posso escrever como 20 mais 3. Agora, a gente vai fazer a multiplicação entre os números. 10 vezes 20. Nesse primeiro exemplo, eu vou fazer bem devagar para vocês. Então, a gente vai colocar nesse primeiro retângulo 10 vezes 20, que é igual a 200. Beleza? Agora aqui, 2 vezes 20. Vamos escrever aqui. 2 vezes 20, 40. Agora aqui, 10 vezes 3. Vou escrever aqui. 10 vezes 3, 30. Tranquilo? Agora, 2 vezes 3, que é o mais fácil. 2 vezes 3, 6. Agora, a gente vai somar esses resultados. 200 mais 30, 230. Mais 40 mais 6, 46. 230 mais 46, 276. Essa é a nossa resposta. 12 vezes 23, igual a 276. Beleza? Então, a gente fez bem devagar aqui. Agora, olha só como que dá para fazer rápido e de cabeça. 24 vezes 35. Presta atenção. 24, eu posso escrever como 20 mais 4. Tranquilo? E 35, 30 mais 5. Agora, a gente vai fazer a multiplicação. 20 vezes 30, 2 vezes 3, 6. Eu tenho dois zeros. Coloco dois zeros ali. 4 vezes 30, 4 vezes 3, 12. Como eu tenho um zero, coloco um zero. 20 vezes 5, 2 vezes 5, 10. Como eu tenho só um zero, coloco um zero lá. E 4 vezes 5, é igual a 20. Agora, será que dá para a gente somar isso aí de cabeça? Vamos analisar. 600 mais 100, 700. 820, 840. Viu como é rápido? É fácil, não precisa de calculadora. E dá para fazer até de cabeça. Então, 24 vezes 35, é igual a 840. Vamos para o próximo exemplo? Agora, a gente vai resolver a letra C de cabeça. E você vai ver que é muito fácil e rápido. 224, a gente pode escrever como 200 mais 20 mais 4. E 12, 10 mais 2. Tranquilo? Agora, a gente vai fazer a multiplicação. 200 vezes 10, 2 vezes 1, 2. Eu tenho dois zeros com mais 1, 3 zeros. Vou colocar esses três zeros aqui. 20 vezes 10, 2 vezes 1, 2. Tenho dois zeros, coloco dois zeros lá. 4 vezes 10, é 40. Agora, a linha de baixo, 200 vezes 2, é 400. 20 vezes 2, 40. E 4 vezes 2, 8. Agora, a gente vai somar isso aqui. Dá para fazer de cabeça? Vamos pensar. 2.000 mais 400, 2.400. Com mais 200, 2, 600. 2, 688. Essa é a nossa resposta. 2.688. Não precisou de calculadora, não precisou de tabuada. Dá para fazer muito rápido de cabeça. Mas, se você não tem essa noção para fazer de cabeça, o que você pode fazer? Você pode somar as colunas. 2.000 mais 400, 2.400. Mais 200, mais 40, 240. Mais 40, mais 8, 48. 2.400 com mais 240, 2.640. 2.640, 2.640 mais 48, 2.688. Essa é a nossa resposta. Tranquilo? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe essa aula aí com seus amigos. Você que ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreva no canal Matematicamente, para você não perder nenhuma das aulas do professor Robson Lierz. Um abração, espero você na próxima aula. Tchau.